Uma hora eu queria lhe entender Eu queria era lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar Tudo que eu queria agora era um sonho Por um minuto eu só queria lhe dizer Eu queria era lhe dar um presente A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Era de qualquer maneira Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você mudou Por um instante eu só queria estar aí Eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando vem e é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura Como se fosse loucura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sabe se é mais forte que atuar A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Como se fosse loucura Era de qualquer maneira Como se fosse loucura Era de qualquer maneira E a maneira é mais